Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na receita de hoje a gente vai fazer um bolo de batata doce com aveia. Vamos lá com os ingredientes? Aqui eu tenho 300 gramas de batata doce, tá? Eu decasquei ela e cortei em cubos, tá? Para facilitar na hora da gente bater no liquidificador. Aqui nós temos 300 gramas de aveia em flocos, tá? Vamos precisar de 3 ovos, 100 gramas de coco ralado, 3 quartos de xícara de leite, tá? 1 xícara de açúcar, 50 ml de óleo e vamos usar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. A batata, pessoal, eu coloquei água dentro para não ficar roxa, tá? Eu vou estar escorrendo essa água, tá? E aqui no liquidificador, pessoal, a gente vai colocar o leite, tá? 3 quartos de xícara de leite, pessoal, vai faltando um dedinho para completar a xícara, tá? Vamos colocar o leite, o óleo. Caso vocês não queiram usar o óleo, vocês podem usar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá? Os 3 ovos. O açúcar, tá? E agora, pessoal, a gente vai colocando a batata doce, tá? Eu vou bater um pouco e depois eu vou colocando o restante, tá bom? Então, vamos lá. E agora a gente vai bater bem, tá? E agora, pessoal, a gente vai colocar a aveia em flocos, tá? Mas se vocês quiserem usar a farinha de aveia, vocês também podem usar, tá? Aí vocês usam a mesma quantidade, tá? E vou colocar a metade, vou bater ele e depois eu coloco o restante, tá? Vou mexer um pouco, tá? Vamos colocar o restante. E aqui, pessoal, a gente vem, ó, na lateral, sempre fica grudado no copo do liquidificador, ó. Vamos bater mais um pouco, tá? E agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em foco para o bolo, tá? E também eu vou estar colocando o coco ralado, tá? E agora a gente vai bater no modo pulsar, tá, pessoal? E aqui eu tenho uma forma untada com margarina, tá? E enfarinhada com farinha de aveia, tá? Agora a gente vai colocar a massa. E 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 agora a gente vai levar ao fogo, tá? O fogo já está pré-aquecido a 200 graus, tá? Aproximadamente 30 minutos, tá bom? Ó, pessoal, já tirei o bolo do forno, tá? Já desenformei, ele ficou 40 minutos, tá? E aqui, pessoal, sobrou um pouco de coco ralado, vou estar colocando em cima, ó. Tá bom. E esse, pessoal, é o resultado do nosso bolo de batata doce. E agora que ela melhora, né? E agora, pessoal, que ela melhora, hein? Ó, ficou bem cremoso, tá? Ó. Pessoal, muito bom, hein? E faça na sua casa que vocês vão amar essa receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, que assim tiver vídeo no YouTube, vai notar pra vocês. Deixe um comentário sobre a receita. Deixe um joinha lá pra ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. E um forte abraço. Fica todos com Deus.